Os dias se passaram, mas você continuou Quando todos foram embora, só você não me deixou Pedi tantas respostas, mas eu não soube escutar Eu não soube ouvir, eu não sei ouvir Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim Os dias se passaram, mas você continuou Quando todos foram embora, só você não me deixou Pedi tantas respostas, mas eu não soube escutar Eu não soube ouvir, eu não sei ouvir Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim Nem o vento, nem o vento, nem o vento, nem o vento Nem o vento, nem o vento, nem o vento Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim Demi, de mim, de mim Demi, de mim Demi, de mim Demi Legenda Adriana Zanotto